Bom dia, boa tarde, boa noite ou como seja, não sei como é que se diz isso em Transilvânio, e por aí fora, aqui estamos nós para a segunda entrevista à conversa com do Megafon, e hoje temos connosco o Org Surfboards, em português, é Org Surfboards, com o Rabbit, que trabalha nisto de shapear pranchas há 10 mil anos, com o Edu, que começou há 500, mas teve um curso intensivo e por isso, se precisares, sim? Ok, teve um curso intensivo, portanto vale por muitos, e o Alessandro Sandro, que é o grande concertador de pranchas, reparador de pranchas, que tem aquela coisa do ACDC, antes do concerto e depois do concerto. Exatamente. Essa gente depois vai falar sobre isso, não te esqueças das coisas divertidas. Não esquece, está marcado. Está aí, ele escreveu, tem macabra. Está marcado. Então, nós temos tudo aqui escrito atrás desta espécie de mesa, portanto temos aqui o guião, não há qualquer possibilidade disto correr mal. Exato. Também deixámos um espaço entre o sofá e a parede, para se correr mal, podemos sempre fazer o salto mortal à retaguarda e desaparecer, porque há uma reputação a manter. Então, como não podia deixar de ser, acho que vais começar tu, antes de adormecer no sofá, que é uma prática boa. Como em mim. Olha, tu começaste há 10 mil anos, eu posso só lançar assim a primeira batata para a sopa. Começaste há 10 mil anos, mas a Org Surfboards existe desde 2012, não é? E aqui nos Nirvana. Portanto, eu não sei para onde é que tu queres nos Nirvana Studios. Não, não começou aqui nos Nirvana. Ah, não começou aqui. Então, já fiz a primeira. Nós estamos cá há dois anos. Vai fazer dois anos? Sim. Está a fazer dois anos agora mesmo. E nós antes estávamos num espaço mais pequeno, mas eu já conhecia, já tinha estado aqui nos Nirvana e queria tentar voltar para cá. Pronto. Mas já tinha estado aqui com uma oficina? Já? A trabalhar aqui? Bom, já tínhamos cá trabalhado com outra marca. Ok. Ok, já há uns anos. E pronto, eu gostei do ambiente, gostei de cá estar. É um bom casamento, o surf e a música. É. E é espetáculo, não é só música. É. Os surfistas ouvem muito a música. Pois. Não há muitos, acho eu, não há muitos a ser músicos, mas... Não têm tempo? Como é que vocês têm tempo? Não dá para mais não. Não, é porque eu tive a oportunidade. Nós tivemos uma visita guiada. Eu sei que a ideia era falar às tu, mas agora para chatear os cameramenos, vou... Vou falar às tu. Ai, meu Deus, que ela virou isto tudo. O guião, o guião. Tivemos uma visita guiada pelo... Toma, filha, toma o guião. Pelo Edu, aqui na fábrica. E tivemos a oportunidade de passar pelas diversas salas, de tudo e mais alguma coisa. Não, é que é... E uma das coisas que eu achei muito, muito, mesmo entusiasmante, primeiro é a especificidade de cada fase da criação, da produção das pranchas. Aqui é a zona onde se aplica a fibra... Eu ouvi que você é um especialista. Ah! Ah! O mundo está indo ao redor se você é um especialista. Não há muitas pessoas em Portugal que fazem o que você faz. Esta é uma pequena amostra do trabalho de laminação. Ok. Neste momento, ela está a fibrar o fundo. A primeira fibra é o fundo. Tá vendo? Quero. Quero. Ó, tá, tá. Bom, vamos entrar o passezinho, tá? Obrigada. Boa! Olhe a pressa com o nosso vento do bordo. Tal como nós fazemos na fibragem, primeiro damos o banho na parte de cima. Damos o banho na parte de cima. De seguida, para não escorrer, tal como está aqui, lixamos os leques, que é o que se chama aqui onde fica a rebordo da fibra. Pomos uma fitinha para ficar a união das resinas certinhas, para depois ser mais fácil lixar. Podia-se fazer sem fita? Podia, mas deixava. Mas pois ficava aqui uma imperfeição aqui. Precisamente. Enquanto aqui fica uma risquinha perfeita, pois com uma lixinha muito suave, muito rapidamente se tira, sem a fita podia ficar escorridas, ou o que dificultava o trabalho. O objetivo é deixar a praxa com o banho mais perfeito possível. Antes disto tudo, está o surf. E depois, então, é aquilo que nós gostamos de fazer. Pranchas, fazemos, todos nos empenhamos em todas as fases, embora cada um seja responsável por cada fase, mas há um trabalho em conjunto. Pronto, o rébito é... Na verdade é que nós fazemos isto para ter tempo para surfar. Isso não era para dizer. Mas eu não consigo ver como? Porque podemos trabalhar à noite, podemos... Ah, porque são vocês que gerem o tempo, claro. O trabalho tem que estar feito. O trabalho tem que estar feito, não interessa. A gente tem ali, tipo, três pranchas para fazer por dia. O interesse é fazer o trabalho, a gente orienta a coisa sempre. Às vezes fomos à noite, outras vezes fomos mais cedo. Outra vez é sempre a bombar, a bombar, a bombar. Conta a ondas boas fugimos. E depois também há outra lei que é o lesionado. Quem estiver lesionado fica a guardar a fábrica. Está sempre a lesionado. Sim, pode ser. Sim, pode ser. O problema é quando não está a nenhum... Quando não está a nenhum é que é pedra para todos. Tem sete mil prestes em casa, disse-me em segredo. Sim, está a chegar. Está quase. Está quase. Não são sete mil em casa, não é? Foi para as pessoas, foi para os nossos clientes. Fazer o cálculo. Para os amigos, para os patrocinados, para a nossa equipa toda. Já trabalho nisto há uns bons anos, desde muito novo. E pronto, isto é uma paixão também, não é só... Isto uma coisa levou à outra, porque é tal como... Eu não disse aquilo a brincar, é verdade. Eu comecei a trabalhar nisto porque dava-me tempo para surfar. Porque todos os surfistas acabam por escolher profissões, às vezes, quando são mesmo surfistas. E precisam de dinheiro para viajar, para coisas. Acabam por escolher profissões que possam... Tipo, trabalhar em bares à noite, é muito comum, por turnos, empresas que façam coisas por turnos, é muito comum aparecer aí. Os salários, médicos... Pronto, mas desde muito cedo eu percebi que também tinha aqui qualquer coisa que podia dar a isto mais, que não estava só a fazer por fazer. Existe muito isso no meio. Como em tudo, há pessoas que trabalham só por dinheiro. Eu nem por isso. Já passei, no passado, passei muitas dificuldades por fazer o que faço. É verdade, porque o surf não é o que é hoje. Hoje em dia há milhares de surfistas. E pronto, agora a gente já está mais estáveis. Mas... Vocês têm muita procura. Vocês têm muita procura. E acho fascinante ser cada prancha ser feita para aquela pessoa. Não, mas isso é como está a fazer. Pois está bem, mas eu não sabia. Eu sou da dança, não sabia. Mas tenho a ideia de que existe a produção industrial de pranchas todas iguais, não é? É, meio lindinho de China. E pronto. Também. Pois. O que tem a ver com o peso? Explica-me lá um bocadinho. A nós todos, se pudermos. Com o peso, sim. Com o peso, com a altura, com o nível. Especialmente com o nível. A primeira coisa que tem que saber é o nível, não é? Porque um surfista bom usa sempre a espessura muito abaixo. Por exemplo, o Sandro usa o Malibu. Não, não. O Sandro é um surfista bom? Não. É. Ah, você pega umas ondas. Já estou nisso há muito tempo também. Já comecei com 13 anos. Hoje eu tenho 41. Só que essa aula de soma eu faltei para ir surfar. Então eu não consigo fazer a conta rápida de quantos anos. Mas já vou há alguns anos. E gosto de surfar. Quando eu vim para Portugal, eu optei em trabalhar com prancha. Para justamente aquele sonho de criança, de trabalhar no meio do surf, viver do surf. Eu pude realizar aqui. Portanto, é mais, é por aí. E o surf está sempre na veia, não é como se dizia. Só o León e o surf na veia. Porque senão não vale a pena. Só o León e só... Só o León e só... Por acaso, a ideia foi minha, mas pronto. Não interessa. Ah, digam lá a verdade. Só o León é do Macedo. É do Macedo, exato. Vá, vamos lá para o Macedo. Aqui neste caso é uma prancha especial. É uma GAM. Uma 10.2. É enorme a prancha. Foi desenvolvida... É o modelo do João Macedo, desenvolvido... É para as ondas grandes, então. É para as ondas grandes. Este modelo já teve três nomeações até o momento, para a maior onda apanhada a braços. Não é sem mota, pronto, neste caso. Abraços. E é este preciso modelo, igualinho a esta. A do João em vermelho. E agora é este processo de aos banhos. Mas estas é que vocês não tinham feito ainda, não é? Estas são... Já tínhamos feito algumas. Ok. O que acontece é que há especificidades diferentes também, com o pessoal, o tipo de onda e o tamanho. Claro. Isto aqui já é uma prancha que aguenta muito mar. A onda do João de Nazaré, que ele droppou lá, tinha no mínimo 10 metros. É um prédio. Agora temos um cameraman a atender um telefonema. É a tua mãe? É. É só um bocadinho que ele tem que falar com a mãe. E é mesmo. É mesmo. Não, 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 não. Mamã, só um bocadinho, está bem? Só um bocadinho. Mas é challenging para vocês quando há uma especificidade. Vocês, por exemplo, pelo que eu percebi, ainda não tinham entrado muito pelas pranchas de ondas grandes, ou tinham? Pouco. Pois. Mas assim tão grandes. Porque o que se chamava ondas grandes há alguns anos não é o que se está a passar hoje em dia. Ok, ok. A coisa mudou. Eu já tinha entrado, mas não tinha entrado quando... Não tinha entrado assim mesmo, de cabeça. Mas até correu bem. Até correu bem. Depois eu vi a criação dali da prancha do Macedo. E ele estava a pôr aquela layer de... Como é que se chama? Aquela... Fibra de vidro? Não, não. Estava a dar os banhos. Estava a dar os banhos. E quase precisava assim de uns patins para fazer a prancha toda e poupar. No caso, essa prancha era uma 10, 2, 10 pés. E depois pôr da... Ou seja, é muito grande. É para poucos. É para poucos. Só de ficar perto dela na mente. Mas pronto. Olha, nós estamos, infelizmente, a acabar a entrevista que ainda agora começou. E fico com pena porque... Olha, agora temos a bateria, o Rubro lá fora. Isto é o Nirvana. No seu melhor. No seu melhor. Nós já temos todos a ver de tarde. Sim, imagina. Imagina, imagina. Mas, não sei, é tão entusiasmante termos lá estado com vocês a trabalhar e agora ter-vos aqui e parece que passa tão depressa. O que é que a gente podia ainda só abrir de curiosidade ou prometer que voltamos a encontrar-nos um dia. Mas o que é que poderíamos trazer aqui? O João. Para falar um bocadinho. Pois. Podemos trazer o João Macedo. Por isso é. Deixar a dica que vale a pena surfar, independente do tamanho dos ônibus. E, obviamente, comprar uma org surfboard. Óbvio. É óbvio. E que vale a pena. Essa é a minha dica. É que ensinaram-nos tudo. Sobretudo. A gente agora vai fazer uma fábrica. Desculpem lá. Não podemos. Tem para toda a gente. Mas nós somos os melhores. Não, mas os melhores do mundo estão ali na org. Não há confiança. Se amanhã tiver o melhor, nós... Grande a confiança. E depois é tão boa a onda. Vocês são tão boa a onda. Mesmo cansados. Tem que ser. Há bocadinho estávamos a ver aqui uns filmes que eles fazem. Estamos cansados que... Cansados de bolida trabalhar. Tivemos que compensar os bons dias passados de surf. Não, hoje quem trabalhou a sério foi eu. É. Foi o único que foi surfar foi o Habit. O único que foi surfar foi o Habit. Dez mil anos. Dez mil anos. Ele foi testar equipamento. A gente não... Nós não vamos sós puramente surfar. Não é por diversão. Temos que testar equipamento. Experimentar. Isso está tudo bem. Para aconselhar os clientes de melhor forma. Sem erros. Tem que ser. Porque senão... Vamos ter que ir para a praia apanhar sol. Senão isto não tem... Tem que pegar ar. Rodagem. Olha, Rábido foi um prazer. Ainda não tinha visto ao vivo. Sou ali no café um dia de passagem. Edu, obrigado outra vez. Sandro, antes do concerto, depois do concerto. ACDC Forever. Está aqui. E nós vamos ter também, durante esta entrevista, algumas imagens do que passámos com vocês ali. E Nirvana também. Sejam... Sejam fluidos. Sejam fluidos. Sejam fluidos. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...